Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá, cara. Olha só, eu estava remexendo em algumas publicações que eu possuo em minhas estantes com algo em comum. A figura do Constantine, seja ou não o título Hellblazer. E ali eu fui rememorando como eu tomei conhecimento do personagem. Obviamente aqui não é tudo que eu possuo. Do e com o Constantine é apenas uma seleção ilustrativa. E ali eu fui rememorando como eu tomei conhecimento do personagem e como eu fui consumindo as histórias do Constantine no decorrer dos anos. Essencialmente tudo começou em 1995, quando eu vi nas bancas de revista isso aqui, o Almanac Vertigo pela editora Abril. Durou até o décimo primeiro número, salvo engano. Não tenho todos, mas já tive todos. É porque eu fui perdendo muita coisa, depois tentei comprar mais uma ou outra e sempre, pronto. Ah, chegou até aqui, o décimo segundo número. É um título que já começou com o Constantine do Garf Ennis, a fase Ennis maravilhosa. E assim foi o meu contato. Eram revistas muito caras, a maior parte do que a gente conseguia naquela época era de amigos que compravam em bancas e depois trocávamos por outros títulos. Em resumo, muita coisa se perdeu e depois eu tentei recuperar outra parte por cebos. E assim foi sendo feito. De forma que eu não me lembro mais nem que, como foi adquirido naquele período. Tá aqui o Almanac número 5, quinto, com os assombros de Constantine em Newcastle. E sua tentativa frustrada de resgatar a Astra. Mas em resumo, nessa época eu não me interessava tanto também por esse título. Quem comprava mais HQ com essa pegada adulta era o meu irmão mais velho. E nesta época eu estava mais vidrado em super-heróis. Eu tentava colecionar X-Men, Homem-Aranha e os outros títulos. O Wolverine também e os outros títulos eram aquisições mais esparsas. Mas aí, dei um longo hiato nas publicações vertigo, até porque não eram tão acessíveis, tão fáceis de se conseguir. E nessas rememorações, percebi como foi importante, cara, a Devi, também com publicações Hellblazer. Aqui eu tenho nas ruas de Londres, pela editora Devi, HQs maravilhosas. Aqui é uma antologia, na verdade, que é a clássica Me Abrace, do meu game. E tudo que está aqui, já teve republicação, felizmente, pela Panini. Poder Infernal, também teve republicação aqui, ó, Poder Infernal, pela Devi, também, salvo engano, né? Devi, já teve republicação naqueles arcos de condenado, também, salvo engano. Não fiz uma pesquisa profunda quanto a isso, mas me recordo que quando essas publicações chegavam em bancas, eu dava uma folheada para verificar o que vinha saindo. A Pixel, cara, a Pixel, eu tenho carinho pela Pixel, né? Sempre falo aqui, comprei Hábitos Perigosos, o encadernado pela Pixel, assim que saiu. E trabalho competente, olha o estado dessa revista até hoje. A capa era bem, bem grossinha, cara. Cartão maravilhoso, impressão muito boa. Carinho mesmo, pela Pixel. Sangue Real, também pela Pixel. Eu tenho muitas publicações esparsas da Fininhas, em formato canoa. Eu reúno encadernados como esse, já falei a respeito. Aqui tem alguns, e são publicações da Metal Pesado, que depois mudou seu nome para Tudo em Quadrinhos, e depois mudou novamente para Fractal. Posteriormente, adquiriu, publicou, fez tudo por um selo chamado Atitude. Era uma zona, problemas envolvendo mil e uma coisas que realmente eu não entendo, nem tenho interesse em entender. Mas os cabeças por trás dessas publicações eram os mesmos. Essencialmente, o JP Martins, o Álvaro de Moya, o Eloy Pacheco. Cara, essas publicações, elas, felizmente, eu percebo que elas tiveram republicações pela Panini. Dentro do título Hellblazer, era aqui o Rei dos Vampiros, muita coisa. Na verdade, tudo, Amor Manchado, tudo isso aqui, foi republicado. Compatível com os Portões do Inferno, aqui é Chamas da Perdição, parte 1 de 2. Mas eu tenho a segunda parte também, Chamas da Perdição, parte 2 de 2. Então, minha melhor fase com o Constantino foi aqui. Foram nesses títulos, em formato canoa, dessas editoras, né? Metal Pesado, Atitude, tudo em quadrinhos, que na verdade era tudo a mesma coisa. Eu gostava disso, cara. Revista, simples, impressão boa, um papel jornal, mas um jornal melhorado. E que bom, cara, que tudo isso aqui teve republicação pela Panini. Mas isso aqui não teve, eu deixei até selecionado. E aí que eu quero chegar, onde é que tá pronto? Tá aqui. A Brigada dos Encapotados, cara, pela Brainstory, em dois volumes. Aqui são dois volumes em canoa, parte 1, essa capinha, e a parte 2. Posteriormente, a Brainstory reuniu tudo isso em apenas uma encadernação. Às vezes, ela fazia isso, na verdade, juntando refugio, sobra de material, fazia um refilamento e juntava duas revistas em apenas uma, colocando ali uma capinha cartonada para condicionar as duas revistas. Na verdade, era um trabalho quase de reciclagem, né? E o meio ambiente agradecia bastante. E os leitores também, que não tiveram a oportunidade de comprar nas primeiras levas, até porque isso era recolhido, às vezes, muito rapidamente das bancas de revistas. Então, Brigada dos Encapotados. Antes de falar, deixa eu pegar outra publicação aqui. Prontinho, essa aqui que eu fui buscar, os livros da magia. Essa minha edição é da Editora Abril. Já houve uma republicação pela Panini, com capa dura, aquela coisa maravilhosa. Mas esta é a edição que eu mais gosto e que eu tenho há vários anos, que é quando os Encapotados, os Magos Encapotados, se reuniram pela primeira vez com a intenção de tornar, de ajudar o time em sua jornada para se tornar um grande mago. Após essa reunião, eles se encontraram novamente. E aqui, cara, foi onde eu achei mais divertida essa reunião. Teremos os quatro, Encapotados novamente, o João Constantino, o Vigador Fantasma, o Dr. Oculto e o Mr. I.O. Essa coisa do Mr. I.O. é uma brincadeira, né? Com o Mr. I.O. Pura bobagem, mas eu acho engraçado. Esse tipo de coisa. Então, do que se trata esta história? No começo, a gente fica meio perdido. Nós encontramos esse Cossaco totalmente bêbado, conversando com seu melhor amigo. Seu melhor amigo é essa garrafa de vodka, que ele chama... Tem nome e sobrenome essa garrafa de vodka. Ele chama de meu amigo vodka, Vodkavich. No caso, descobriremos que esse Cossaco, ele está vivo há quase 400 anos. E se trata do Paiote Constantino. É um até passado Cossaco do Constantino. E assim é o mundo em que ele habita. Um mundo totalmente despovoado e destruído. Não existe mais seres humanos. Ele está em um futuro onde a raça humana foi extinta. E é aí que iremos chegar. Adiantando as páginas, temos contato com o Mr. I.O. Aqui ele gosta de ser chamado de Eric, que está matando russos com a estaca no peito, desde que tenham olhos verdes. Ele tem que matar um russo com olhos verdes para evitar que aquilo aconteça. Isso se torna bastante conhecido. A imprensa atribui a um serial killer que só mata russo com os olhos verdes. Então os demais, encapotados, se reúnem. O Constantino, o Dr. Oculto e o Vigador Fantasma. E vão saber do Eric, Mr. I.O., porque ele está fazendo isso. Então ele leva os amigos para este futuro, este possível futuro, onde a civilização está destruída. Tentam enfrentar o Cossaco, não conseguem, mas o convencem a mostrar como esse futuro pode se tornar possível. Então eles vão para o passado, quando o Pai Horta ainda era jovem, muito ambicioso. Como em um ato de traição amorosa, ele seduziu a filha de um rei, arruinou a sua vida. E ela, na intenção de se vingar, por ter sido usada, acaba fazendo um pacto com uma entidade aprisionada dentro de um livro. O caso é um livrinho muito parecido com o Necronomicon, livro dos mortos, que ali possui uma entidade aprisionada chamada Eminala. Ou Eminala, aquelas palavras quase impronunciáveis das entidades cósmicas lovecraftianas. Cara, o que eu gosto aqui, que eu gostava muito, que eu gosto até hoje, são esses textos que vinham encartados ao final de cada publicação. Tanto no primeiro número, quanto no segundo, nós temos textos muito bacanas sobre o Universo Vertigo. Escritos aqui é pelo Cláudio Carina, com a colaboração do Eloy Pacheco. E no segundo número é um texto escrito apenas pelo Eloy Pacheco. Gostei muito dessas publicidades, olha só. Publicidade da HQ Club, cara. Eu me recordo que tinha HQ Club em Recife, exatamente, na Avenida Guararapes. Gostei muito jibi em jibiterias e bancas especializadas na cidade do Recife. Mas vamos lá. Tá aqui a garota que fará um pacto com essa entidade. A Eliana, ela viverá muito enquanto esse pacto se desenrola. Ela fará isso com auxílio. Deixa eu buscar aqui. Este livro, tá aqui o livro. Ele precisa de carne culpada para ocupar. Começa ocupando sua mão. Ele seria um grande tumor. Seria uma entidade câncer. Demônio do câncer. Com áreas meio cósmicos. Daí eu associo bastante ao trabalho de Lovecraft, de certa forma. Pois bem, eles vão se unir para atuar contra esta entidade. Tá aqui o nome dela. Nagala. Melhor forma, acredito, de se pronunciar. O Cossaco, Constantini. Irá auxiliá-los nisso. O Cossaco, Constantini velho. Não aquele do passado jovem que causou, de certa forma, toda essa confusão. E aqui a entidade já como um grande tumor, devorando toda a forma de vida que encontra pela frente. Como seria se ela tivesse desenvolvido. Mas os encapotados têm a chance de já que cortarem o mal pela raiz. E é o que farão. Unirão forças para isso. Será decisiva também a atuação do Cossaco para que isso acabe. A garota também que vai saber conviver com a sua culpa sem precisar recorrer a essa entidade demoníaca. No final de tudo, o papel decisivo do Eric, do Mr. Yoh. Que trará para si, para dentro de si, essa entidade, esse câncer. E viverá com ele dentro de si. Porque sua culpa, pelo passado envolvendo a sua irmã. Isso aqui também é explicado. É tão grande para ele. É um fardo tão pesado. Que uma entidade desse esse grande tumor cósmico e demoníaco. Nada é perto de sua culpa. Então, será apenas uma coisinha boba dentro de si. E a trama conclui com eles retornando para casa. E ele ainda querendo ser chamado de Eric. Querendo abandonar a identidade do mago Mr. Yoh. Tanto que ele pendura o capote aqui. Olha só. Pendura o capote. É um bairro de árvore. Porque não quer mais fazer parte da trupe dos encapotados. Dos magos encapotados. Aqui o texto que eu falei. Do Eloy Pacheco. Mais publicidade. Sempre gostei de publicidade. Em quadrinhos, cara. Batman Louro. História completa. Até de cima de especial. Me recordo bem. Desta publicação aqui. Enfim, é isso. De tudo de Constantini. Eu acredito que eu já li. Que eu já reli. Pressionei um patife. Nos portões do inferno. Cara, que arco maravilhoso e decisivo, né? Na história de Constantini. Mas, enfim. De tudo que já foi publicado por aí. Recentemente, eu acho que já deu para republicar toda essa fase maravilhosa. Tivemos com Constantini, o Steve Milone, o Garfinis, o Telano e tantos outros. Ed Campbell e tantos outros bons autores que tiveram o personagem irmão. Mas estão devendo, creio, a Brigada dos Encapotados. Eu acho que isso aqui nunca mais foi republicado. Então, talvez tenha chegado a hora, né? Se republicar uma encadernação com a Brigada dos Encapotados. Enfim, queria compartilhar isso aqui com os colegas. Porque realmente acho que não foi republicado. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.